Quem é que tá aqui desse lado? Quem é, quem é? Achou! E quem é que tá aí desse lado? Quem é, quem é, quem é, quem é? Achou! Será que tem alguém aí, hein? Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Achou! Não tô vendo ninguém, peraí, vamos ver. Um, dois, três e... Achou! Tô escondido, tô escondido e... Achou! Achou! Ha, 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 será que tem alguém aí? Achou! Achou, achei vocês! Quem tá aqui desse lado, será que é a Filó? Achou! Olha só quem tá lá! É a Luana! Olha a Pink, olha! Ah, que bonitinha! Que bonitinha! Que bonitinha! Olha aquele pequenininho ali, ó! É o Vinícius! Olha a Renata! Ah, Raquel ali! Olha o Ralfa! Olha lá, Lucerquinha! E tem até o Cruz! E aí ali o Joaquim! Oi, oi, oi! Oi, é muito pouco! Mas é até você? Sim! Ah, cumprimento especial! E... Ah, ah, é, é, i, 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 ho, ho, ho! Uh! Boa! Hada! Adeus! 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 Adeus!